É disso que eu to falando galera, pelo amor de Deus, rapaz, cheguei a tremer aqui na cadeira, aqui no banco, rapaz. Tem tanta coisa que eu não lembro que eu fazia. Que delícia, meu irmão, ver isso aqui, velho. Porque essa versão eu acho que é do DVD. Pode crer. E a cabeça tá funcionando aqui da versão do show. Sim, pode crer. E eu já, uai, 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 não era isso aqui não, mas é. Não, não é. Ah, ficou maravilhoso. Vamos tocar, vamos tocar. É a versão exclusiva do Atera. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Seja bem-vindo ao Blatera, meu irmão Obrigado Obrigado você, Paulinho Aceitar o convite aí Tá maluco É, pegar a estrada Pra gente poder bater esse papo aqui Fazer um som Não, um chamado de Paulinho É sempre uma honra Obrigado, meu irmãozão Tamo junto Demais Caio Pula o pirulete Põe de praga Aqui ó É, cadê? Aqui no cantinho Aqui no Certo do bumbo Esquenta não, esquenta não Por nós Depois nós pegamos Vamos bater um papo aqui Caio Fala um pouquinho pra galera Pra quem não te conhece Um pouco da sua história De onde você veio E... Pra galera conhecer um pouquinho mais do seu trabalho Pra quem não conhece Essa pessoa maravilhosa Esse músico incrível Que a gente se conhece De muito tempo, né, Caio? Carnavais, carnavais, carnavais Bom Resume um pouquinho Essa história maravilhosa aí Ah, bicho Já são 24 anos, né? Esse ano completo 25 anos de batera Estudados e dedicados Levando a bateria muito a sério E... É um instrumento que me chamou muita atenção Lá em 97 E foi muito massa, assim Eu nunca imaginei Que eu poderia chegar Nos lugares que eu cheguei Através da bateria, sabe? Mas... Acho que é a missão A gente Cada um de nós Nascemos com uma missão E não foi diferente comigo Então, lá em 97 Eu comecei a estudar Estudei dos meus 6 Aos 12 anos de idade Me preparei durante 6 anos Antes de colocar a cara na rua Acredito muito 100% que isso tenha feito Total diferença Para que quando eu Tive a primeira oportunidade De tocar na noite Tão novinho, né? Pô, é uma criança De 12 anos de idade Eu pude chegar e... Eu já estava Meio que... Lapidado Em alguns pontos Claro que eu precisava Me especializar muito ainda Mas em vários pontos Que inclusive hoje Eu vejo alguns bateras Que não tem essa lapidação Essa base Né? Esse trabalho de base Que é o começo Degrau por degrau Passo a passo Mas eu já Partindo dos estudos Eu cheguei na noite E... Foi um trabalho Só de especialização É... Entender alguns pontos Linguagens Da música Enfim O respeito Tocar com o próximo Né? Com os outros músicos Enfim Esse tipo de coisa Então... Esses 6 anos estudados Fez muita diferença Para mim Tive essa primeira oportunidade Seguir tocando E estudando Aí já é um outro ponto Porque quando você Só estuda E tá dentro do seu quarto Ali É uma parada Quando você sai pra rua Pra tocar Aí você pega tudo Que você tá estudando Aplica ainda em casa Mas na hora do show Já funciona de uma forma Diferente Aí você pode testar Entre aspas Né? As coisas que você vem Estudando Enfim Nas músicas Na estrada Então vai dando Uma outra sensação E foi o que aconteceu comigo E aí eu segui a carreira Né? Segui estudando E tocando Estudando e tocando Estudando e tocando É buscar Ter Como a gente fala É buscar ter Experiências, né? Sim Na música E não foi diferente comigo, cara Então eu vim Aí comecei a tocar Com a galera de Franca Que eu sou de lá Interior de São Paulo Pertinho daqui De Ribeirão Preto Vim tocando Com as duplas de lá Aí entrava numa dupla De repente Um dos dois brigava Alguma coisa acontecia E acabava aquele trampo Aí eu Puxa vida Será que não é agora ainda? O que que tá acontecendo? Será que sou eu o pé frio? Não sou? Sim Aí pintava já Um outro trabalho Aí quando eu entrava Num trabalho legal Já pintava uma outra Também em cima Então eu ficava nessa Nessa montanha russa, né? Um dia falta Outro dia tem vários Outro dia falta Outro dia tem vários E vai indo E tem músico pra caramba Ali em Franca, né? Tem muito Muito batera bom ali Mas muito Bizarro assim O tanto de talento Que tem naquela cidade Tem Franca, tem um celeiro Bem legal E qual foi Os seus mentores Assim, Caio? Que te Seus primeiros professores Ali Que te deu essa base Assim pra você Se tornar esse grande Batera? O meu primeiro Professor Que muita gente Acho que eu só Venho da batera em si Meu primeiro professor Foi o Sr. Vicente De Cavaquinho Comecei estudando Cavaquinho De Dos Cinco Pros seis anos de idade E o próprio Sr. Vicente A gente tinha uma bandinha Chamada Banda Sonho Nosso E o próprio Sr. Vicente Me indicou pro Daniel Ribeiro O Danielzinho Sim, Daniel Brother E aí eu segui estudando Com o Daniel Dos seis aos nove Aos nove O Alex Reis Chamou o Daniel Pra dar aula Na escola Do Alex E levar os alunos E aí eu fui Então De quando eu cheguei Na escola do Alexandre Tendo aulas particulares Com o Daniel Eu tive os dois Como direção Daniel e o Alex Isso Nas aulas particulares O Daniel E nas aulas coletivas O Alexandre E qualquer dúvida Que eu tinha Se não tinha um Pra eu perguntar Tinha o outro E eu passava o dia Ali na escola Então Os dois foram assim Os meus maiores mentores Nessa minha base Quando eu comecei A criar a base Dentro da bateria E foi isso, cara O Daniel já tocava Na noite em Franca Me levava Nas passagens de som Me levava Pra Pra assistir o show Enfim Eu andava com ele Pra cima e pra baixo Então isso foi a diferença Legal Até eu ter A minha própria Oportunidade Falar Pô, agora sou eu Aqui na batera Então já vinha Criando essa Bagagem Sim Antes de ter A minha própria oportunidade E foi muito bom E aí dentro de Franca Toquei graças a Deus Com A grande maioria Acho que Poxa vida Da minha época Com todos E ali você tocou tudo Caio Baile Pop Pagode Sertanejo O baile foi bem menos Pagode Foi mais um pouquinho Agora o sertanejo Foi geral Toquei com Com todos ali Gravei muita gente ali também Legal Outros trabalhos Porque foi quando Eu tive a oportunidade De ir pra estúdio E aí já um outro ponto também Porque é algo muito mais exigente Então eu precisei me especializar nisso também Entender Opa, peraí Precisão Timbragem Afinação E tudo isso foi Desembocando Na noite Enfim Foi muito legal Assim Essa trajetória Dentro da minha Dentro de casa Que a gente fala Dentro da cidade Você acaba Que Que se tornando O sapão Da lagoinha Legal Agora Vamos buscar outra coisa Sim Vamos buscar ser o sapão Da lagoona Sim Que é interessantíssimo também Acho que é o sonho De todo músico Chegar a ter o nome Reconhecido Reconhecido Nacionalmente Respeitado Enfim E foi isso que eu procurei fazer Muito legal Dentro de frustrações Dentro de De limitações De problemas Mas eu nunca Mito Cheguei até a pensar Em desistir Dentro de uma das frustrações Que eu tive Só que No momento de raiva A gente fala Se não for Se não for Daqui tanto tempo Eu vou largar a mão Sim Que nada Não tem como Não tem como Largar a mão Está dentro da gente Isso daí já Então é isso Depois A gente Aí eu comecei O nome foi Foi andando Dentro da região E pintou um trabalho Já um pouco mais Elevado Que aí foi quando Inclusive a gente se conheceu Foi quando eu fui Para o João Pedro e Cristiano Tem até uma passagem Legal assim Quando a gente se conheceu Que eu estava na Playtech E eu estava de férias Quando você foi lá Aí o Kaique Era o outro vendedor lá Que vendia batera também Quando eu voltei de férias Ele falou Mano Você não está ligado Batera que veio aqui na loja Ele falou Mano Os bateras mais foda Que eu já vi pessoalmente O moleque chegou aqui Para comprar uns kits de pele E tal A batera estava montada Ele sentou e tocou Mano Você precisa de conhecer esse cara Aí eu acho que Sei lá Um dia ou dois depois Você mandou mensagem Acho que você queria trocar uma pele Alguma coisa assim Que você ia voltar lá na loja Aí eu estava lá Ele falou Mano Ele vai voltar aqui E tal Não sei o que Você vai ver ele tocando Aí Você lembrou No andar de cima Tinha montado uma vision lá Lindão Era uma vision Era uma vision Natural beard Foda É Aí Aí ele falou Não, senta aí Toca bicho Fiquei impressionado E aí beleza Passou A gente se conheceu Aquele dia e tal Foi, foi Aí um dia em Viradouro Eu estava em Viradouro Encontrei com o Rodolfo Treviso Sei O Dorf É O Dorf Figuraça É Ali é figuraça Brabo E aí Ele me falou Pô Paulinho Você viu o batera novo Que entrou no Eduardo Costa Eu falei Eu não vi Ele falou assim Um tal de Caio Não sei o que O moleque é monstro Que de franca Beleza Nem liguei Que era você Aí um dia Olhando o Youtube Apareceu para mim Recomendados lá Caio Caliel Eduardo Costa Eu cliquei Era você Caralho O Caio Que veio aqui na loja Fiquei super feliz É questão de tempo Para ele ser reconhecido Porque a gente já Todo mundo notava O seu talento E assim Foi num espaço curto Até então De tempo Dessa minha entrada No João Pedro e Cristiano E a ida Para BH Fazer o Alain Alex E essa ponte Alain Alex e Eduardo Foi tudo muito rápido O João Pedro Eu acho que eu fiquei Dois anos No máximo Assim E aí logo Pintou uma oportunidade Para Belo Horizonte Cara Inclusive Tem uns vídeos ali Acho que no começo Do seu canal Do Alain Alex Que eu estava assistindo Do Alain Alex Cara Aqueles vídeos São sensacionais E o mais engraçado E o mais engraçado Sabe o que é Por exemplo A galera acha que Tipo Essa coisa de muita nota Muito arranjo Vem do Eduardo E tal E ao contrário Até onde eu tenho conhecimento Né E por ter passado Dentro Do trabalho O Alain Alex É a escola do Eduardo O Alain Alex Já era Alain Alex O Eduardo dava canja No show dos caras Que louco É E aí o Eduardo Muito musical Pegou gosto Por essa parada De muito arranjo E tal E quis levar isso Para o trabalho dele Mas partiu dali Então os caras São bem pioneiros nisso Que louco E aí Olha que loucura Eu para tocar No Alain Alex Eu fui estudar As coisas do Eduardo Costa Que já era O Eduardo Já era estourado Para eu poder pegar A linguagem Entender Essa Parada Do arranjo Anjo Tocar De uma forma Mais solta Mais musical Enfim Fui estudar As coisas do Eduardo Para tocar no Alain Alex Dois meses de Alain Alex O primeiro mês O Alex cancelou Todos os shows Foi para a Europa Com o Gustavo Lima Na época do Tchere Tchete E no segundo mês Teve Foram oito shows No sexto Eu fui chamado Para o Eduardo E aí O ensaio Esse primeiro ensaio Foi muito rápido Porque Eu já estava muito afiado Nas músicas do Eduardo Porque eu estudei O repertório do Eduardo Para tocar no Alain Alex Sem saber Que poderia pintar O Eduardo Entendeu Então quando foi Para o ensaio Toquei a primeira Segunda Terceira Os caras Bicho Você já conhece o repertório Eu falei Conheço Então só entrada Saída de música Vamos fazer o tema final Quer passar de novo Alguma coisa Você tem dúvida Abertura E tchau Acho que durou Uns 40 minutos O ensaio Uma hora No máximo estourando E tchau Louco isso Demais Totalmente ao contrário Fosse para tocar Com o Alain Alex Tinha estudado o Alain Alex Exatamente Você já tinha mudado Para BH Já nessa época É eu fui direto Pintou o teste Lá no Alain Alex Fui Fiz o teste Passei Tudo certo Voltei Dei 30 dias Do João Pedro Cristiano Para eles arrumarem Outro batera E terminando O prazo Eu já fui para BH Ensaiei E foi tudo isso daí Que louco Já estava De cima Já estava te preparando Preparando algo maior Sem saber Tem coisa que a gente Só vai entender Lá na frente Não fazia sentido E como foi esse convite Para entrar no Eduardo Foi assim Do nada Foi numa quarta-feira E era dia de eu receber Os cachês Do final de semana E era o dia de eu Pagar meu aluguel E eu não sabia Andar direito ainda Em Belo Horizonte E aí Eu liguei para o baixista Quando eu Mito Meu telefone tocou Eu estava em casa Meu telefone tocou Era o Beethoven Pode crer Beethoven Bachista E ele falou Não compadre Tudo bem Nossa rapaz Pintou aqui Uma vaga aqui O Binho está vindo Para o Gustavo E não tem como Você ir para o Eduardo Alguma coisa Ninguém falou Que você ir não Um convite Alguma coisa para você ir E tal Tinha que dar certo Lá processo E tal Falei Uai Beethoven Até agora Não pintou nada não Mas assim Minha vida já estava Muito legal Já tinha mudado Muita coisa na minha vida Só de estar ali No Alain Alex Já era um cachê melhor Uma estrutura melhor De trabalho Já estava em outra cidade Em outro estado Conhecendo outros músicos Aprendendo com outros músicos Então já tinha dado Uma reviravolta Bem legal a minha vida Aí eu falei para ele Cara se for para acontecer Alguma coisa vai acontecer Se não for está tudo certo Está muito bom para mim Não estou acomodado Mas está bem legal Enfim Desligou o telefone No que eu ia ligar Para o Leandro Que era o baixista da banda Para poder ir até o estúdio dele Que era onde a gente ensaiava Pegar ele para ir no escritório Não sabia andar direito em BH No que eu fui ligar para ele Ele me ligou Eu falei Uai Você não morre mais Por que? Eu ia te ligar agora Estou com o telefone na mão Eu ia te ligar agora Por que? Eu falei Não preciso ir lá receber o cachê Tem que pagar aluguel hoje Você está onde? Estou em casa Não vem aqui no estúdio Cheguei no estúdio A Ana Paula estava no banco de trás Com o Pedro e tal E ele entrou assim No banco passageiro Sentou Pegou na minha mão E falou Parabéns Eu falei O que foi? Você é o mais novo baterista Do Eduardo Costa Caraca Numa quarta-feira Você nem sonhava Falei Leandro Brinca não bicho Brinca não Sério mesmo Romário está te esperando Lá no estúdio Falei Você está falando certo? Então pera aí Tive que entrar no estúdio Precisei fazer o número 2 Porque me descontrola Essas coisas de emocional É muito Mexe com o organismo Rapaz do céu Acabou comigo Pegado o Juninho Tomou um café Já correu Aí bicho Eu fui lá Deu tudo certo Voltei para o carro Então vamos Cheguei lá Era real mesmo Estava me esperando Já com o CD Do repertório Que louco E o Eduardo ligando Bicho Está muito em cima Cancela o show Do final de semana Não sei o que Aí o Romário Sem saber Nunca tinha me visto tocar Só que o Romário E o Leandro Se conheciam muito Se conhecem Muito bem Um já sabe o gosto Do outro E o Romário Ligou perguntando E o menino aí de fora Chegou e tal Está legal E o Alain Alex Ele falou Cara, está demais Está dando super bem Por que? Porque o Binho Foi para o Gustavo E no final de semana Já tem show E tal A gente precisa Botar uma bateria Aqui urgente Não, espera aí Então E não é uma tarefa fácil Que a gente estava conversando Aqui na passagem De forma alguma É uma responsabilidade Muito grande Gigantesca Entrar num projeto Desse O trabalho é grande É nacional Um artista É um show De tantos mil Cento e tantos mil É o trabalho do artista É a responsabilidade Do produtor É o meu nome É de quem está me indicando É uma série É um compilado De responsabilidade E o olhar Do público E o olhar crítico também Porque não é uma gig fácil De assumir Porque é o que a gente estava falando Que é muito arranjo É um outro estilo Não é o sertanejo convencional Que a gente está tomando Não é porque eu passei lá não Mas o músico para tocar lá O buraco é embaixo É, imagino, cara O buraco é embaixo E entender a concepção E como a banda Porque os músicos Que estão lá São músicos que já estão com o Eduardo Há 15, 16, 18 anos Então os caras entendem Tudo que o artista quer Então quando chega um cara novo O cara pode até ser capacitado Mas até ele entender a linguagem E o que acontece ali Num íntimo Pode crer Da musicalidade De um com o outro Entre os músicos Cara, não é qualquer um Que chega tocando não Pode crer No Eduardo Costa Não é qualquer um Que chega tocando Sinto-lhes informar E assim É, imagino E assim, muito louco Que você chegou Quando você entrou na banda E, pô, galera Todo mundo falando, cara Do novo batera Do Eduardo Costa e tal E a pressão Você deve ter sentido Essa pressão, né Pô, eu preciso Representar aqui, né E você fez um trabalho Assim, magnífico, né, cara Eu estava hoje Assistindo os vídeos lá E relembrando Essa fase que você teve ali, cara Mano, era muito louco Quando você postava um vídeo Um drum cover do Eduardo Todos bateram Pô, você viu o vídeo Do Caio novo e tal Então assim É impressionante, cara A performance Assim, o bom gosto As técnicas Muito bem colocado Direto mudando o set Se arriscando, né Buscando Se desafiando, né É Eu sempre gostei muito disso Saí da zona de conforto Cara, o trabalho lá No Eduardo Por exemplo Quando eu cheguei É o que a gente Estava conversando Eu sempre na humildade E eu digo isso Muito assim Para quem me procura Estou pintando um trampo Assim para mim E tal O que você acha Como que eu devo me comportar Como deve ser Enfim Para os meus alunos Na comunidade Cara A humildade Ela tem O seu tamanho E ela cabe Em todos os lugares Chegou num trabalho novo Vai na manha Pianinha ali Guarda o que você sabe E escuta o que as pessoas Tem para te falar Bem pianinha Pô O mínimo ali Era eu tocar Pelo menos A mesma linha do Binho Sim Que já era super desafiador O Binho é um baita de um músico Super musical Um feeling maravilhoso Ideias Concepções Enfim Então já era super desafiador Chegar Próximo Da linha dele Fui buscar isso Fui buscar essa excelência Depois disso Que as coisas foram mudando Aí troca A turnê Aí Nessa nova turnê Já foi um pouco diferente Porque aí O produtor musical O Romário Poxa Eu já sei o músico Que eu tenho na mão Então vou fazer algo Já pensando nele tocando Já imagino ele tocando E como que vai fluir E tal E aí acaba Deixando muita Da responsabilidade Da parte de batera Na minha mão Ó A pré do show Tá aqui Só Cuidado nos arranjos Mas casa você Com o baixista Com o Nardelli E o que vocês fizer Tá tudo certo E no meio do ano Entre um show e outro A gente vai lapidando Vai tocando diferente Tornando mais íntimo Exatamente Então aí você vai criando A sua identidade Dentro do trabalho Sim Mas não é já chegar Metendo os dois pés Na porta Opa Querida Cheguei Cheguei Pode crer Então foi dessa forma Muito Incrível assim O trabalho que você fez ali Eu sou fã demais O legal é que Se você pegar Os primeiros vídeos Que eu postei No Eduardo E vim acompanhando Você vai perceber Que houve uma evolução ali Sim Houve uma mudança Pô, entrei Foi assim Aí a primeira turnê Que trocou Foi assim Depois uma outra turnê Aí tal Aí já um setup diferente Cada turnê Eu tava com um setup Ali Foi um setup Foi uma forma De pensar pra música Um conceito Enfim Outra turnê E vai mudando E quando vai se mudando Pra melhor Beleza O que não pode É mudar pra pior Sim Não, um melhor que o outro ali A culpa é desde o começo E é legal Cara O comecinho ali Eu lembro da época Que você usava odre Tal Era, era uma odre Cara Um timbre assim Incrível velho Que você tirava daquela batera Assim É muito Muito refinada Assim sabe Eu sinto que As notas muito limpa Muito bom gosto Tal Pô, aquela época ali Cara Pra mim Eu acho Nos primeiros anos Eu acho que Nos primeiros dois anos Cara Pra mim é a melhor fase Lógico Todas as fases É o que você falou Foram evoluindo Só que ali Cara Mano Era incrível Assim O som clean Assim Nítido As notas perfeitas Timbre maravilhoso Da batera Bom gosto Foda Incrível velho É Essa excelência Molequinho ali Nossa Vem Magrim Nossa Demais 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 E foi muito legal Assim Paulinho Eu sou muito grato Pela oportunidade Que me foi dada Né Pelo 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 preparo Que eu tive Dos meus professores Pra estar ali Enfim Essa A palavra gratidão Pra mim Ela tem um peso Muito forte E foi isso Então As coisas foram caminhando Foram acontecendo lá dentro Aí as pessoas foram descobrindo Meu nome Meu trabalho Ô Quem que é esse Caio Caliel A opa É o Caio Caliel Lá do Eduardo Aí o respeito Aí vira a chave Do lance Da comparação Pô Bim Massa pra caramba Pô Mas o cara que chegou agora Tem O seu valor também Tem que respeitar Enfim As coisas vão caminhando Vão caminhando Aí pô Depois de sete meses Que eu já estava no Eduardo Aí eu fui gravar o DVD Dele Aí fui gravar o DVD Aí já foi muito legal Porque Poxa Foi um baita de um presente Eu gravei no dia do meu aniversário Olha que louco E Super desafiador Eu novo Meu primeiro DVD Com artista grande Né Nacional Então foi muito legal E o DVD Foi muito bem reconhecido Algumas Algumas músicas ali Quase que Sessenta Setenta por cento Do repertório Estourou Então foi muito massa Muito foda E pós isso Outros trabalhos Foram acontecendo lá dentro também Que aí logo já veio o Cabaré Sim Que aí Poxa O Cabaré 1 foi indicado ao Grammy Na época A turnê foi Estourou Ao ponto Tipo Quando a turnê saiu Pra estrada É Os caras Queriam tipo Fazer show Só em casa Essas casas Hall Assim sabe Tipo Credit Car Hall Recife Hall Não sei o que Só elite Só elite E não deram conta De segurar Estava muito explodido Aí começou a fazer rodeio Rodeio Casa de shows E não sei o que Aí expandiu E aí rodamos Nessa turnê Aí Pô Vamos gravar o Cabaré 2 Aí veio o Nightclub Que é o que a Ivete participa Foi muito legal também Aí fiz a turnê na estrada também E entre A turnê do Eduardo E o Cabaré Eu tava fazendo os dois Porque eu era o baterista Do Eduardo E o Batera Do Cabaré Por ter gravado o DVD Também fui fazer a turnê na estrada Antes da gente entrar Caio Nesse lance do Cabaré Bora relembrar um pouquinho De Eduardo Costa Ué Bora fazer uma sonzeira Será que eu consigo ainda Gente Tem uma outra caixa Cadê a outra caixa Coração vai tremer Aqui agora hein galera Aqui é Seríssimo hein Faz tempo ali Faz e boa demais Tá maluco Aí ó Temos um Um ótimo assessor Drone Tech Aí Valeu Roger E aí Temos um Um ótimo assessor Temos um Um ótimo assessor Temos um Temos um Um ótimo assessor Temos um Se inscreva no canal 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 E a cabeça está funcionando aqui Da versão do show E eu já Não era isso aqui não Mas é Não, não é Ficou maravilhoso Vamos tocar, vamos tocar É a versão exclusiva Blatera E faz tempo que eu não toco isso Que foda, bicho Impressionante Bicho faz tempo que eu não toco isso Impressionante, muito bom Muito bom mesmo E foi muito legal essa trajetória lá As coisas que eu vim criando Tendo a liberdade para fazer isso Devido Devido O trabalho que eu estava fazendo Ninguém Eu ouvi um ditado Que ninguém chuta cachorro morto Aí falaram para mim que chuta Mas ninguém leva para casa Pode crer E aí As coisas foram acontecendo dessa forma Mas foi muito legal Você foi conquistando Você foi conquistando Essa liberdade ali dentro Exatamente Foi aos poucos Foi colocando Foi agradando Sempre com muita humildade Em ouvir Entender O conceito Enfim Aí essa liberdade Ela vai Tomando forma Maior proporção Projeção Enfim Incrível, cara Parabéns Foi muito legal Parabéns Muito bom Vamos falar um pouquinho de Cabaré Voltar no assunto ali E aí O Cabaré foi muito legal Porque Foi a junção Assim Dos dois artistas O Eduardo queria muito Gravar um trabalho com o Leonardo Devido a ser muito fã do Leonardo E Na época Não era nem para Para eu e o Nardelli Ter gravado Porque foi valendo só Batera, baixo E as vozes O restante Como já é padrão Dos DVDs Sim, a maioria Mais do sertanejo Isso, mais do sertanejo A base ali Já vai gravada A galera Dubla Até mesmo pela questão Sonora Do trabalho Enfim E aí A opção De bater ali baixo Eram outros músicos Mas aí bateram no pé Bateram no pé O Romário Realmente ele quis segurar a gente Não O Caio e o Nardelli Tem que fazer Porque os dois já estão tocando junto Vai ser diferente Vai soar diferente Aí vem, né Pô Romário Olha Eu batalhei por vocês estarem aqui Então Preciso muito Da dedicação de vocês Beleza Vamos lá Aí chegou As músicas As bases As prés Antes da gente começar A ensaiar E aí ele falou Cara, eu quero igualzinho Tá a pré Falei Beleza Aí vem o lado Que eu sempre bato nessa tecla E falei lá atrás O preparo do músico Você tá preparado Pra qualquer situação Ah, não Não tô Então, pera lá Acho que é muito mais viável Você se preparar Né Pro mercado Pra N situações E depois você vem E dá a cara no mercado Se você for um cara Que realmente quer E sonha Tocar com um artista grande Viver exclusivamente Da música Se prepara, bicho Se prepara Porque o buraco é embaixo Entendeu? Não é simplesmente um vídeo Um vídeo no YouTube E tralala Não Pode crer Buraco é profundo Buraco é profundo E chegou Essas guias Do DVD Romário queria Igualzinho Tava lá No entanto Que pegar o primeiro cabaré Eu tô o tempo todo Aqui, ó Lendo, né? Lendo Eu escrevi A partitura de batera Escrever a mão Animal Tem música lá Que tem que ter Três, quatro folhas Porque eu não Poderia colocar O Ritornello Pra voltar Porque a parte B Da música Embora Era quase dentro Do mesmo conceito Do A Mas de batera Tinha detalhes Então como é que eu vou escrever Em cima Entendeu? Eu preferi Escrever ela De forma corrida mesmo Dava três, quatro folhas Uma música E ali, ó Focado Em um negócio Um olho no peixe E outro no gato Você sempre teve Muita disciplina também, né? Isso é um Foi a forma que eu aprendi Foi a forma que eu aprendi Muito disciplinado Muito focado Sim E o lance do Que você falou no começo Que é Tipo assim Cara, você foi o escolhido Pra música Tipo Eu quero isso pra minha vida Você decidiu isso Uma missão Você veio com essa missão Sim Então você encarou isso De uma forma muito Diferenciada Assim De outros músicos Eu percebo que você Um cara muito focado Muito disciplinado Muito profissional E É isso aí que acontece A gente entende Chega, né? Chega a hora Foi a cartilha que eu li Muito foda Foi a cartilha que eu li E é a cartilha Que eu passo pra frente Dentro da minha metodologia Pros alunos E aí Paulinho Quando chegou esse DVD Foi desse Bicho, eu lembro A gente tá no estúdio Em São Paulo No estúdio 500 Pra ensaiar Pô, o artista entrando E eu acabando de escrever As músicas do ensaio Porque a gente A turnê não parou Então eu tava viajando Com o Eduardo E chegava a música em cima Às vezes o Romário Pô, bicho Vai desculpando aí, banda Mas às vezes Um arranjo não passa O artista quer que muda E é tudo muito em cima E a correria da estrada E aí, pô Saindo do hotel Pra ir pro ensaio Chegou, ó Teve mais uma alteração No arranjo Puxa vida Aí lá vai eu Canetar, artista entrando Cumprimentando todo mundo E o Romário E aí, tudo certo? Conseguiu escrever? Tá bom? Tá tranquilo? Falei, agora que eu vou ver Então escrevia e já tocava Não tinha tempo pra ensaiar não Era escrever e ler de prima Escrever e ler de prima Escrever e ler de prima Tem que estar preparado, né, velho? Tem que estar preparado Porque não é só A questão profissional, né? Capacidade de execução Eu acho que assim É uma vida dedicada A parada Eu imagino que essa Que nem você tem filho Família e tal Numa fase dessa De turnê com o Eduardo Costa Se preparando pra um DVD Do Cabaré Que é um projeto Gigantesco Com dois Dos maiores cantores De sertanejo Da história Do Brasil Então Isso que a galera Tem que sacar Tipo Eu tô preparado pra isso Pra renúncias É, exatamente Eu preciso deixar Abrir mão de tudo Pra mim Pra me dedicar Exclusivamente Pra isso aqui, né? Exatamente Pelo menos Por um grande Um grande tempo Da sua vida Sei lá Acho que é o maior tempo Da sua vida Você não tá com a sua família Você tá em cima da batera Estudando Produzindo Gravando E assim E tem o outro lado, né? Porque não é só Tocar bem Estar preparado Por exemplo A emergência Ah, tem que escrever Escreve Tem um outro lado Que numa situação dessa Igual eu passei O artista entrando E aquela pressão toda É o mental É É o psicológico Sim Bicho Se você não tiver Uma cabeça boa Uma mentalidade Pronta Você se perde ali Sim Você deixa o nervosismo Tomar conta Na hora de rolar O ensaio Você tá nervoso Você tá tenso Isso aí vai soar Porque soa O instrumento Ele remete Aquilo que você é Se você tá tenso Seu som vai sair tenso Se você tá relaxado Vai sair relaxado É fato Sim Então você tem que estar Também com a cabeça Opa Centrado Tranquilo Acabei de escrever Bora lá Vamos ensaiar É muita coisa É muita coisa Por isso que eu falo O buraco é embaixo Sim Muito embaixo É opa Só você falando Eu já tô Pensando lá Tipo assim Desistir Eu vejo Não É bom pra dar Eu prefiro pensar Pelo outro lado É bom pra dar um gás O buraco é embaixo Então peraí Cadê esse buraco Deixa eu entrar dentro dele Vou encarar ele É Essa é a grande sacada Então bicho Não é pra qualquer um não Isso aí é Se admirar Vocês fazem assim Porque Não é fácil não Sim Tem que estar preparado Porque a cobrança É muito grande Muito E foi isso Aí graças a Deus Gravamos DVD A turnê saiu pra estrada E foi muito legal A gente não esperava Que fosse ser o sucesso Da forma que foi Foram dois DVDs? Foram dois A indicação do Grammy Veio no primeiro E Eu muito novo também Muito jovem ainda Tava com vinte e poucos anos Nossa E E tamo lá Foi fazendo trabalho E aí a equipe era gigantesca Pô Na estrada eram dois ônibus Dois jatos Duas carretas rodando Tinha balé É Equipe técnica Gente Era muito grande Muito grande E chegou uma hora Caio Que vocês tiveram que parar Interromper a turnê Do Eduardo Pra seguir só com o cabaré Ou não? Não Sempre foi simultâneo Foi simultâneo A única coisa que o escritório Fez na época Foi dar uma segurada Na agenda do Eduardo Aí E empurraram mais o cabaré Era o mesmo escritório? Era o mesmo escritório A talismã Legal E foi isso cara E fiz a turnê Do primeiro Aí veio o segundo DVD Com a Ivete E foi muito massa Aí já foi uma outra linguagem O primeiro DVD Foi mais os clássicos Do sertanejo O segundo DVD Já veio com uma pegada Um pouco mais pop Desde a abertura Que é um blusão Pode crer E uma roupagem Pra um clássico Que é as andorinhas E aí O repertório em si Pendeu mais Pra um lado Mais pop Dentro desse clássico Então já foi uma tocada Mais solta Aí o Romário Já deixou mais livre Devido A gente ter entendido O que ele queria Pro projeto E a confiança dele Pô Os caras arrebentaram No primeiro DVD Não tem nem o que dizer As pré estão aqui Se vira você E o Nardelli Mais uma vez E batério baixo Valendo no dia da gravação E as vozes O resto mais uma vez Que estava gravado Incrível também E foi muito massa Bora relembrar Um pouquinho também De Cabaré Todo O segundo Cabaré Foi bom pra cara A dorinha Do segundo DVD Bora nessa O segundo DVD Se inscreva no canal 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 Então põe uma pitada ali De coisas blacks E poxa, eu adoro isso Misturar Claro que com muito respeito com a música Lógico, com certeza Algo que caiba Mas eu gosto Legal demais Isso tem muito Do turnêabl Two is 달 est classic Que cool do que você se desaconPro ego history Do que você passou no começo e de tudo, sem sem barrar nenhum estilo existe dois tipos de música cara, pra mim, a boa e a ruim de resto é isso aí, entendeu? poxa, me lembro dentro da van indo pro show, poxa vida, tô ouvindo um som aqui, tô ouvindo um disco novo do David Weck pô, legal se dentro do repertório tivesse algo que me me lembrasse algo daquele som que eu tava ouvindo uma frase ou outra saia tinha uma pitada ali, pode crer pô, mas como assim, você me emitiu uma frase do David Weck mas você não estudava a frase antes não, por quê? porque eu já estava condicionado a fazer é o preparo, é a base quando a gente tem base, se condiciona pô, pensar numa frase aqui agora pô, pensei na frase vai, faz, com maior naturalidade possível, por quê? porque eu já me condicionei a isso, eu preparei o meu corpo o rudimento já tá acontecendo ter a facilidade em fazer as combinações nos tambores então é só pensar na frase beleza, executei dentro de algo que caiba sim é isso enfim fazia muito isso o repertório do Eduardo muito musical então me dava essa brecha sim tinha música latina lá que pô, o clique entrava tipo entrava em em mínima e depois passava pra semínima de uma forma teórica falando pô, é o quê? esse mínima e esse semínima o clique vinha tipo um a contagem um dois um dois três quatro então quando dava esse primeiro um eu já saía largando um pá e entrava na música incrível já no arranjo era isso e a cada show vinha uma frase na cabeça e entrava cada dia era uma parada diferente tinha muita carta na manga tinha carta na manga devido a isso ouvi muito e de tudo e as pessoas me perguntam até hoje cara, como que você pensava pra parada? primeiro, eu não pensava eu sentia já começa aí massa demais mas pô, mas da onde vem essa influência das coisas que eu ouço mas como é que você consegue fazer? por estudar muito não tem uma pílula que toma e se dorme acorda no outro dia com tudo isso acontecendo poxa, eu estudava Paulinho oito a dez horas por dia e a coisa foi acontecendo e foi assim bicho foi assim ah, pô é um ET não, não é um ET eu olhando aqui você tocando eu falei assim é um ET é um ET bom demais cara, tá maluco e foi assim cara as coisas foram acontecendo e a transição é né toda essa história aí no Eduardo Costa Cabaré é um trabalho lindo maravilhoso que foi que te mostrou né pro Brasil sim né que foi um foi um grande temporada ali tinha um trabalho maravilhoso que você fez e aí teve essa transição né essa troca de de trabalho aí do do Eduardo Costa pro Zé Neto Cristiano que você contasse um pouco como é que foi essa passagem aí cara aí essa mudança foi assim algo muito louco né na minha cabeça porque eu havia há sete anos tendo carta branca pra pra montar a minha linha de batera as frases enfim tocando mais sentindo do que pensando e quando eu fui pro Zé Neto era totalmente o contrário foi totalmente o contrário muito mais enxuto os arranjos uma tocada mais quadrada mais encaixada com outras coisas que estavam acontecendo na música e mais uma vez cheguei pianinho entendendo que os outros companheiros de banda estavam já fazendo ali dentro do trabalho pra que eu pudesse de alguma forma chegar e somar então primeiro a gente guarda o que a gente sabe e escuta o que as pessoas tem pra falar bom foi assim que eu fiz então dentro dessa questão de ter a liberdade e passar pra um trabalho onde eu não tinha mais essa liberdade foi bem complicado mas eu sempre busquei ser o mais flexível possível ah é isso aqui é poxa usava afinação de batera alta lá no Eduardo cheguei no Zé Neto a baixa afinação baixa afinação dessa caixa os tambores é mais grave é que é um outro conceito sertanejo universitário tocar com percussão também né que lá você tocava sem percussão lá eu fazia meio que os dois pode crer principalmente na última turnê antes de eu sair quando eu coloquei a caixa de três aqui na frente em vários pontos ali quando era uma onda mais acústica por exemplo eu usava um eu usava um um shake de ovo e tipo vou fazer o shake aqui no no chimbal então tipo era uma onda mais era rolava isso então eu acabava aqui fazendo batera e percussão usava um colbel aí numa música algo mais latino eu soltava a esteira e era o que era o que rolava como é mais solto né no especial da música bicho aí deitava é de crer aí era massa então poxa aí fui pro Zé Neto já tocando com o DJ com percussão aí é dentro de um outro conceito dentro de uma outra ideia pra parada bicho foi foda então tive que enxugar muita coisa até pra não cruzar com a percussão tem isso sim porque pô tocando com percussão é uma coisa sem percussão é outra imagina lá o balanço o avaneiro e o percussionista imagina se eu pode crer ninguém entende nada mas vai virando uma farofa uma saroba que não é aquilo sim então é chão é totalmente diferente não tinha virado não é tem uma outra forma de você chamar atenção no seu trampo ali né vender o seu peixe sem precisar colocar muita nota pode crer e aí vem de novo aquela ponte lá de trás tá preparado pra isso e aí tem cartas na manga pra fazer é todo esse aparato aí então foi bem complicado pra mim pra eu me entender dentro da empresa dentro do conceito e tudo mas depois que eu entendi as coisas foram mudando né então eu fiquei poxa Zé Neto Cristiano fiquei 5 anos saí por causa da tendinite gostaria de ter saído não pô só que o meu médico chegou num ponto e falou Caio ou você sai pra se tratar ou se você continuar o tendão vai romper pronto é fácil de entender pode querer eu vou sair vou me tratar aqui está minha ferramenta de trabalho não é só a batera eu sou a fonte sonora o instrumento ele reproduz o que eu faço mas a fonte sonora sou eu vou cair numa faca num tendão não consigo do pós-cirúrgico às vezes não consigo nem levantar o braço e aí como é que eu vou tocar pode crer entendeu então opa é até aqui doutor é então sai é a melhor coisa né cara foi isso cuidar né bicho e aí nesse começo até eu me entender dentro da banda e tudo os meninos foram super carinhosos comigo me ensinaram muito aprendi muito com eles e aí até pintar a primeira oportunidade de gravar um DVD sabe foi muito foda aí veio a pandemia arrebentou com a gente no momento que estava assim puta vai trocar turnê e vai ser massa porque vai ser algo assim mais musical vou poder soltar um pouco mais a mão aí veio a pandemia puxa vida aí vamos nas lives nas lives a gente matava saudade pra caramba já podia tocar mais solto porque já era uma outra parada enfim já tinha ganhado ganhado mais liberdade né enfim e a coisa foi acontecendo aí veio o primeiro DVD aí veio o segundo aí veio o último que eu gravei agora logo depois que eu saí foi eu e o Dani dividindo as bateras demais e foi muito bom cara foi muito minha passagem no Zé Neto Cristiano foi de muito aprendizado e dividindo experiência de vida aí os meninos mas como é que era lá no Eduardo como é que funcionava não sei o que porque eles me acompanhavam já sim já conheciam o meu trabalho tinha curiosidade saber como é que era como é que funcionava cara nunca entendi aquilo lá e tal e poxa e papo de músico né eu e o Feguinha o baixista nossa cara sei o Nardelli não sei o que e tal como que vocês fazem aquilo tinha o respeito ali uma eliminação já tinha já tinha quando eu entrei muito bom e foi isso a gente veio veio trocando figurinhas dividindo as emoções enfim foi muito bacana massa demais bora de som vamos o que que tem aí pra gente tocar preparamos duas aqui é que são várias né bicho é preparamos duas aqui pra gente ir a fazer aqui numa tacada ela e ela vamos fazer a primeira depois vamos tomar uma bora nessa que são duas músicas que você gravou e que foram hits né graças a Deus tocaram demais foi um sucesso absoluto só bora vai vai Música 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 Demais, bicho, demais É mais chão, né? Totalmente outra praia, né, bicho? Mas você faz com extrema excelência também, velho. É muito mais chão. Essa versão é do DVD Escolhas, que é o último agora que a gente fez. Total, pode crer. E já é uma versão que a gente já tinha mudado no show, que ela é uma regravação. Pode crer. Quando a gente gravou ela mesmo no DVD chama, que foi aquele da praia, já foi bem mais chão do que tá aí. Pode crer. Muito mais chão do que tá aí. Nossa. Aí veio pra estrada, a gente tocando e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aqui e tal. Colocando temperinho ali. É. E aí na regravação tocamos como a gente tocava no show. Legal demais. Aí tem um outro ponto ali de um pop, hora que volta, já pintou uma caixa grava ali, depois o solo e tal. E, pô, foi muito legal, cara. Incrível, bicho. Incrível. Regravar uma música que fez tanto sucesso quando a gente gravou a primeira versão, enfim. São momentos assim que você vai olhando e fala, pô, velho, que massa, né, bicho? Viu tudo isso aqui, né, cara? É nostálgico, né? Pode crer. Foi massa, foi massa. Muito foda. Bora fazer mais um som? Vamos nessa. Cristiano, essa aqui também tocou demais. Música também brava. Vamos tomar uma? É. Bora? Ah, não. Agora? Não acredito. Ah, não. Já, já. Música Se inscreva no canal 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 E quando eu saí Falei, cara, eu vou retomar Com força total Criei novos cursos E pus a parada pra acontecer mesmo Devido a esse chamado Então hoje o Caio O que o Caio tá fazendo? Ah, o Caio sumiu Até hoje tem gente Tipo, o cara me manda um direct Cara, cara, você vai estar na minha cidade, cara, você vai estar na minha cidade hoje Cara, você vai estar na minha cidade hoje Ah, pode crer, né? Muita gente ainda não sabe que eu saí, muita gente não sabe do que que tá rolando, né? Pode crer E aí eu vou, explico, cara, eu não tô mais, sai por causa da tendinite, assim, se assado Então assim, o chamado de hoje é realmente esse pra mim Ajudar Preparar Os bateras Que querem realmente isso Viver isso E os bateras que estão assistindo aí, Caio? Como faz pra participar, pra saber mais sobre esse curso ou a comunidade? Olha, a comunidade Caio Caliel, hoje ela está fechada Bom, eu não sei quando o vídeo, nosso vídeo aqui vai sair Mas eu espero que ela já esteja aberta Certo Eu tenho um lançamento pra fazer desse upgrade que eu tô fazendo dela Deixando ela mais turbinada Hoje, não sei, bom, enfim O site hoje tá fora do ar Tô repaginando o site Quem quer vir pra comunidade Me procura no direct, no meu Instagram E, Caio, eu quero entrar Aí eu peço pro pessoal do suporte gerar um link Já do checkout, o cara já vai, entra e tá tudo certo É acesso imediato A comunidade, ela é uma anuidade Então, durante um ano Você pode estudar da onde você estiver Durante quanto tempo você quiser Não tem barreira geográfica Então, durante um ano tá ali Ela se renova automaticamente Pro próximo ano Legal Ah, eu estudei um ano No segundo ano eu não posso estudar Você vai lá e vai cancelar a sua anuidade Num terceiro ano Puxa vida, agora eu quero voltar pra comunidade Quero retomar meus estudos Não tem problema Eu tenho todos os cadastros lá Então eu peço pro pessoal Dá uma olhada aí Fulano tá me procurando Eu lembro que ele já foi aluno no nosso Pô, o cara já foi aluno? Não tem problema Vão dar um desconto pro cara Ele já passou por aqui Enfim Então a galera vem Me procura E eu pego um link Já direto pro checkout Mas Se Já tiver no ar o site É direto Direto no site Comunidade Caico Aleu Tem um outro curso De especialização Fórmula da Vaneira Esse já tá aberto Tá lá Legal www.formuladavaneira.com.br É um curso Onde eu desafiei Eu desafio o aluno A promessa dele é Você tocar a Vaneira de verdade De forma autêntica Com linguagem Frases que combinam Com Certas velocidades Certos tipos de música Certos setups Enfim E tem um E a lógica Do estudo Eu busquei Em cima dos juros compostos Pra fazer a evolução acontecer Que louco Tava ajudando meu filho Fazer o trabalho de escola E caiu uma questão dessa Eu falei Pô, juros compostos Legal Entendi a parada ali Mas peraí E eu tava buscando Algo pra levar Pra dentro do curso E fiquei pensando Na hora de deitar na cama Fiquei pensando naquilo Aí eu trouxe Essa questão dos juros compostos Juros sobre juros Pra fazer o aluno evoluir Então dentro de 30 dias O aluno Ele vai tá tocando Vaneira De verdade Então ele entra no curso Ele vai gravar primeiro Ele tocando do jeito que ele tá Depois dos 30 dias Ele estudando O passo a passo Do jeito que tá lá 30 dias depois Ele vai gravar de novo Aí ele vai enxergar A evolução dele Pode crer Animal, bicho Então o Fórmula da Vaneira Tá aí Tem outros cursos já pra sair Tá no forno já Quentinho Já já tá na praça Enfim A comunidade vai tá sendo Já turbinada também Legal E é isso, cara É bom demais Chegando ao fim aqui Da nossa entrevista Desse bate-papo Queria te agradecer demais Irmão, que isso Pela presença Você é um querido Uma pessoa maravilhosa Um pedido seu pra mim É uma honra Eu venho com o maior prazer do mundo Obrigado, meu irmão E eu sei disso Independente da batera É a pessoa Você sabe disso Obrigado demais E foram vários Vários encontros Várias coisas legais Que a gente participou junto E obrigado mais uma vez E boa sorte Nessa nova caminhada sua aí Obrigado E rapidamente O Caio Caliel volta pra estrada Ou não? Como é que é? A pergunta que não quer calar Nossa, essa é dolorida Mas olha só Eu não posso dizer nunca mais Não posso dizer nunca mais A gente nunca sabe o dia de amanhã Mas eu tô me dedicando muito Pra missão que eu tô vivendo hoje Vivendo intensamente esse propósito Exato Então assim, os meninos lá no Zeneto Tenho o maior carinho Eles comigo, eu com eles Mas agora eu tô me dedicando pra isso Pode crer Pra ajudar quem tá vindo Formar a galera Quem quer formar a galera Muito bom, velho Então hoje é isso Parabéns pra essa iniciativa aí, cara Demais Obrigado Tamo junto Pra finalizar aqui Bora fazer mais um som Vamos, vamos nessa Mas eu queria agradecer aí Primeiramente Todos Todos que estão seguindo já O canal aqui Blatera Sem vocês Nada acontece Queria agradecer demais O carinho aí Os comentários A galera que tá compartilhando o vídeo Se inscrevendo E é isso aí Você tá levando uma bandeira Pra nova geração Que vai vir De uma forma assim Muito grande Você tá resgatando Quem já esteve E não está mais Você tá dando espaço Pra galera que está Vivendo o presente Hoje com os artistas Ou fazendo qualquer Outro tipo de trabalho Dentro da música E o principal Disso tudo Você tá Você está eternizando Porque quando a gente Grava uma parada E coloca na internet É eternizar Então você tá eternizando Isso daqui Não é uma entrevista Não é um podcast É um bate-papo Em cima da batera O cara toca Que conversa É um desafio Bicho Inclusive galera São exatamente Uma e meia da manhã E nós estamos aqui E a gente estamos gravando Aqui cara Então assim É um trabalho feito Com muito carinho Com muito capricho Então eu queria agradecer Também desde já Primeiramente O Caio Caliel Que está aqui hoje Nosso convidado especial É uma honra Também A 100% Batera Casebre Estúdio Juninho Cuidando do vídeo E o Roger Cuidando do áudio Fazendo esse trabalho Maravilhoso aí Em parceria Então é isso aí galera Até o próximo episódio E obrigado Obrigado pai Tamo juntas Eu que agradeço Tamo junto É nóis Pra finalizar Vamos uma saidezinha Saideira Alimentando vontade Que é pra tudo Cadê a outra criança? Bora de vaneirinha Na George Orson A braba Isso aqui não tem erro né pai É um xodó da gente É um xodó Criança Ai criança preta Vem cá Vai maestro E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti